Droga de olhares fulminantes Sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver Camufado usando a máscara da Baby Nega, veja o que tem na sua volta Seja paz no meio dessa revolta Amansa a outra aqui também, ó Vai, GB, vai, vai Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Grita hippie, hippie Grita hippie, hippie Demorou então, demorou então, demorou aí, por favor Demorou, você tava, sabe, que você é cabaço Infelizmente, truta, tava com rato no braço Só que você sabe que rato é um experimentos Só que você tá com mau hálito, então experimentos Tá tudo bem, né, meu amiguinho Sinceramente, truta, meus versos já é notório Eu falo que você pode ter o que quiser Você é rato, não fuma maconha, você é de laboratório Por isso que tá com o olho vermelho Faço freestyle e truta, você sabe que eu me assemelho E eu posso falar a parada que eu quiser Por isso não dou vacilo Olho e blusa vermelha, jacaré, você é crocodilo? Jacaré o quê? Você tá ligado que hoje eu vim gastar e desmerecer Mas aí tá tranquilo, não pode pá Braço tava aqui, ele saiu Foi pra roda rimar Porque eu tô atirando, não se esqueça Primeiro ser humano que tem um cogumelo na cabeça Ai, você tá atirando, na moral Com essas rimas de bosta, você quer chegar no regional? Você tá atirando aqui do pré Sinceramente, eu vou bater e você não vai desmerecer Tá fazendo assim, né, meu amigo? Porque quando você rima é só sinal de negativo, né, positivo Com negativo Eu sou negativo Negativo Se torna positivo Caralho, mó Foco na votação Por ordem de rimas Quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Uou Eu sou das rimas do caixa abaixo faz muito barulho Uou Caixa abaixo 1x0, tudo que vai Volta Segura aí, cara Tudo que vai volta Tudo que só me desce Tudo que gira Só tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, eu vou matar ele Vai morrer, pode panetil Porque seriamente é questão de rima Cê me trombou, subiu e sumiu Mas aí, tá tranquilão? Falou de maconha que perde o trono Só porque você é novato Fuma cigarro e já fica tonto? Cê tá tirando Cê vai apanhar Que é o caixinha e essa é minha vez Hoje é a terceira vez Cê vai batalhar e vai ficar freguês Mas aí, chegou na semifinal Chegou aqui na semifinal Igual a última vez que eu te trombei Aqui é tipo semifinal Entendeu? Que cê não vai falar Cê vai apanhar Aqui cê é verdade Eu não gosto de trap Mas hoje eu vim pra te bater na sua modalidade Não é minha modalidade Sabe que agora eu explico que você é moleque É rima de gancho Eu não tô no rancho Porque minha modalidade sempre foi rap Aê Então tá tudo bem Sabe que agora eu vou te gastar Infelizmente meu mano Cê sabe que agora cê corre o perigo Olha que engraçado Falou que o braço dele saiu e virou eu Mais idiota É claro que eu sou braço Sempre ajudo os meus amigos Aê Então tá tudo bem Vou pro regional com rima de bosta Só que quando chega lá Certeza que vai virar Fertilizante Aí eu vou ganhar o regional Você batendo palma pra mim Só que isso não foi por você Certeza que foi pela minha coroa E pelo estudante É isso rapaziada Foco na votação Forne de rimas Quem gostou das rimas do caixa baixa Faz muito barulho Quem gostou das rimas do do pré Faz muito barulho Aê Pra confirmar Grita pra um só Caixa baixa Tira, tira, tira Dopré Uou Uma mão só para o caixa baixa Vou contar Contei, abaixou Um, dois, três, quatro Vamos botar sem medo Seis, sete, oito Oito mãos para você Uma mão só para o Dopré Terceiro round Terceiro Terceiro E tu quer Sangue E aí rapaziadinha Vamos fazer silêncio para os MC aí Fazendo favor É, vamos focar na batalha Foca no rapo depois É isso Então a gente vai ser a batalha Pega o rato de volta Ele vai dançar o rato de volta Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Ok Viu Meu Deus Um vai morrer O outro vai matar Essa batalha do estudante Então eu já não vou pro ar Um vai morrer O outro vai matar Essa é a batalha do estudante Então eu já não vou pro ar Uou 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 Madrigada Tudo bem Vou pisar no regional Mas você sabe que eu vou acabar com seus planos E olha que engraçado Eu vou fazer em um ano Conquistando e rimando pra caralho Que você não fez em cinco anos Aê Da hora eu não minto Vai acabar com meus planos Vai parar de ser MC Vira político Aí você tá tirando Com seu braço de dentro Mas no campo E eu que sou capitão Eu não sou político não E tá tudo bem Sinceramente Truta Você sabe que você é moleque Até porque Se eu fosse um político Ia tornar o Brasil melhor E aí É que meu rap É BC Antidoce Sigo na fé Pode ir pra ser Falou de moleque Você vai ficar no meu pé Tá tranquilão Sem sonha Já que é pé Vai pra minha mão Eu sou maconha Suavidade você não é pé Tá ligado mano Que agora você até Embafora a cetona Só que engraçado Isso não é pé de moleque Só que você não tem uma dama Por isso você pede moça Da hora eu rimo Embaforando a cetona Só que eu rimo bem Então a cetoma Aí Só que você é saci Vai parar até na garrafa Eu posso parar Até na garrafa Tudo bem Sinceramente Truta agora Pagou de cuzão É que o saci Não fica na garrafa É duende Por isso que você Sempre peida Pra superstição Olha só Se proceder Que contradição Falou de doente Cogumelo É você Você lembra Tá tranquilão Aqui cinco heróis É que você é Mário Te atropelei de bros Ooooooo Ooooooo Faco na votação Por ordem de rimas Quem gostou das rimas Do dobre faz muito barulho Ooooooo Quem gostou das rimas Do caixa baixa Faz muito barulho Ooooooo Caixa baixa pra final